Que ele mesmo é, é? Isso aqui é um traidor E esse aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um comunistinha Isso aqui, não encosta a mão em mim, maluco Tira a mão de mim, filho da puta Tira a porra da mão de mim Tira a porra da mão de mim Pau mandado de comunista Pau mandado de comunista Beleza é o caralho, mano Beleza é o cacete, pô Não, eu não gosto de nenhum de vocês Traidores, comunistas Se tu fremes diante do mercado Clamando por regulação do Estado Para trás, inditoso esquerdista Não serás nunca um conservador capitalista All I ever wanted to do is do our things I never wanted to be the king I swear All I ever wanted to do is save your life I never wanted to cry the night I swear I can't wait 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 I'm coming where I'm next Still wondering Me and your miss If I lose it all Sleep it all I'll never look away If I lose it all Lose it all Lose it all It's the mood it all Outside the world If you'd die Another day I don't want anything I'm just you too Legenda por Sônia Ruberti